Olá, terceiro ano! Como vocês estão? E aí, vamos de mais uma aula hoje? Bora! Terceiro ano, hoje nosso assunto vai ser sobre arte egípcia, tá certo? Na aula passada, nós estudamos sobre arte pré-colombiana, falamos dos maias, dos incas, dos aztecas, aí dando agora a nossa sequência, nós vamos para o Egito e aí assim por diante, falando agora da antiguidade, tá bom? Então, vamos falar do Egito e vamos tentar entrar no mundo da época em que surgiu a arte egípcia, tentar entender como que eles pensavam, qual que era a filosofia de vida deles naquela época, para poder compreender toda a produção artística de escultura, de pintura e arquitetura, tá certo? Porque tudo envolve a maneira de vida, principalmente a filosofia de vida e também a religião, que comanda todos os passos também nesse período. Então, vamos lá! Nós vamos falar aqui primeiro sobre as pirâmides e a esfinge, o que representavam as pirâmides e o significado da esfinge, certo? As pirâmides, elas eram o túmulo dos faraós. Quanto maior o poder aquisitivo daquele faraó, daquela pessoa, maior era a sua pirâmide. Isso equivale à riqueza da pessoa. É exatamente isso. Quanto maior a sua riqueza, maior a sua pirâmide. A gente tem como as principais pirâmides, como referência egípcia no mundo de hoje, as três pirâmides de Gizé, que correspondem a três faraós importantíssimos que o Egito teve, que é o Kéops, Kéfren e Miquerinos. Ali nós estamos falando de avô, pai e filho. São três gerações. Então, essas pirâmides, elas foram construídas por cerca de mais ou menos, aproximadamente 10 mil homens. E elas levaram 30 anos para serem construídas. Isso por quê? Isso porque as pirâmides, elas eram construídas no período em que a pessoa, o faraó, ainda estava vivo. Envolve uma cerca de imensos mistérios envolvendo toda a construção dessas pirâmides. Uma vez que eles colocavam lá dentro todas as suas joias, suas cisquesas, seus pertences preciosos, eles morriam de medo de quê? Dessas pirâmides serem saqueadas. Então, por esse motivo, eles faziam verdadeiros labirintos lá dentro, para dificultar caso algum bandido tentasse invadir essas pirâmides. E em função disso, havia um revezamento dos próprios trabalhadores que construíram as pirâmides. Isso era revezado. Um grupo construía um certo nível, quando iria passar para outro, próximo patamar, aquele grupo de trabalhadores eram trocados e assim por diante, de maneira que não existia nenhum trabalhador que começasse e que terminasse a pirâmide. Não. A cada etapa de construção da pirâmide era revezado também aquele grupo de trabalhadores, com a finalidade de manter realmente o mistério, o segredo do caminho lá dentro das pirâmides que levaria à sala do tesouro. Todo o tesouro do faraó, tudo era acumulado em vida e era guardado nas pirâmides. E essas pirâmides, elas eram extremamente bem construídas. Essa filosofia de vida que os egípcios tinham, era que tudo deveria ser eterno. Tudo era para durar para sempre, porque eles acreditavam na vida após a morte. Eles tinham essa crença de que durante a vida terrestre, a vida na terra servia para acumular riqueza. E essa riqueza só poderia ser usufruída depois que ele morresse. Então, por esse motivo, tudo era guardado. Exatamente tudo. Inclusive, livros eram escritos para poder contar a vida, as benfeitorias que o faraó fizesse, para que quando ele acordasse após a morte, para que ele pudesse ler esse livro e estar relembrando ali tudo que ele fez de benfeitoria em vida, para ele estar lembrando de como ele era, seus gostos, suas preferências, suas qualidades, seus defeitos. Também tudo era registrado em um livro e era colocado ao lado de sua cama mortuária para depois ele poder observar todos esses detalhes que ficariam registrados nesse livro. Então, é isso, pessoal. Então, as pirâmides mais importantes, vou repetir, Kelps, Kéfen e Miquelinos, que se encontram em Gizé. Elas foram consideradas uma das sete maravilhas do mundo antigo. E devido a sua grandiosidade e pelo fato dela ter sido tão bem feita, a ponto de realmente durar para sempre, são as únicas das sete maravilhas do mundo antigo que permanecem erguidas até os dias de hoje. Elas sofreram algum desgaste com o tempo? Sim, mas mínimo, mínimo, a ponto de que elas até hoje são mantidas da mesma forma com que elas foram construídas. Então, uma das sete maravilhas do mundo antigo são essas pirâmides de Gizé e elas permanecem firmes até os dias de hoje. São as únicas. As outras seis maravilhas que foram consideradas, todas já se perderam com catástrofes sofridas pelo próprio tempo. Enchentes, tempestades, terremotos, enfim. Nós só temos registros por fotografia, essas fotografias que são feitas por, vamos dizer, reconstrução pelo computador, somente através desse acesso pelo computador, dessas imagens, que nós temos essa referência de como eram as outras seis maravilhas do mundo antigo, por causa dessa reconstrução através da tecnologia do computador. Certo? Bom, vamos voltar aqui, então, a falar sobre as pirâmides. E em relação à esfinge, a esfinge, ela é considerada a maior escultura de pedra do mundo. A esfinge, ela significa a protetora das pirâmides. A finalidade dela era essa. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais. Aqui, ela representa, aliás, a cabeça de uma mulher, que representa a sabedoria, e o corpo de uma leoa, que representa a força. Então, unindo ali sabedoria e força, a pirâmide estaria protegida por essa esfinge. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a sociedade egípcia, já que ela foi uma das mais antigas civilizações da antiguidade e que teve um desenvolvimento gigantesco em diversas áreas e que proporcionou para nós conhecimentos que são utilizados até os dias de hoje. Por exemplo, a estruturação da escrita, os egípcios começaram a fazer essa estruturação, porém, na época, era escrita hieroglífica, através de símbolos, mas foi através da escrita egípcia que se deu a estruturação do alfabeto que nós temos nos dias de hoje. Outra questão, o calendário, a divisão do calendário em meses e dias, fechando o ano com 365 dias, também é uma herança que temos dos egípcios. A questão do relógio, a maneira como eles se orientavam através do relógio da Pedra do Sol. Até hoje, algumas cidades têm esses monumentos construídos porque é um relógio altamente funcional e seguro, só que ele precisa da luz do dia para poder funcionar. Ele funciona da seguinte maneira, colocamos uma estaca de aproximadamente 50 centímetros enfincada no chão ou em alguma parede. E esse local precisa estar sobre a luz do sol, do tempo. E dessa maneira, eles conseguiam ali identificar qual era a hora do dia. E devido à experiência, à prática que eles tinham, ao conhecimento que eles foram adquirindo, com esse método de horas, ele era perfeito para a época. E até hoje, em algum momento em que você não tem como se orientar através de um relógio ou de alguma outra maneira, você pode se orientar através de sol e sombra para poder determinar o horário do dia. Então, são coisas, são características que nós herdamos e que faz sentido para nós até os dias de hoje e que surgiu lá na sociedade egípcia. A maneira como eles construíram a pirâmide, a tecnologia que eles utilizaram, A pintura egípcia, quando eu digo pintura, agora eu me refiro à maquiagem. A maquiagem egípcia era perfeita. Até ela era feita para durar por muito tempo. Então, os delineadores que nós utilizamos hoje, as mulheres, para poder fazer maquiagem nos olhos, também é uma herança egípcia. As joias. Muitos designers de joias hoje ainda têm inspiração em diversas coleções inspiradas nas joias de Cleópatra, que é uma verdadeira admiradora de joias e pedras preciosas. Suas joias eram exclusivas, completamente diferente das outras joias da época e servem de inspiração para muitos designers contemporâneos da nossa sociedade hoje. Então, assim, pessoal, nós temos muita referência da cultura egípcia que permanece em uso até os dias de hoje. Então, é isso que a gente vai começar a ver também aqui. Então, nessa parte aqui do slide, vem contando isso que eu falei para vocês. E tem uma questão bem curiosa, é que mesmo eles possuindo todo o avanço, o estudo de avanço de materiais e tecnologia para a época que eles viviam, toda a estruturação da arte permaneceu intacta, permaneceu intacta por mais de 3 mil anos. Ou seja, as regras estabelecidas para a pintura, para a construção de pirâmides, muitas questões que envolvem ali a cultura egípcia, permaneceu intacta por mais de 3 mil anos. Para a gente poder perceber como que era realmente uma cultura forte e determinada. Hoje, nós passamos por vários processos de evolução e muitas coisas vão mudando com o passar do tempo. Mas na época lá da sociedade egípcia, mesmo tendo evolução em 3 mil anos, conquistas, descobertas, a cultura permaneceu intacta, sem nenhuma alteração. Por isso, ela é tão forte. Então, a cultura egípcia era completamente voltada para a eternidade. Talvez por isso, ela ficou tão marcada e temos influência nos dias de hoje, porque realmente tudo que eles faziam era para durar para sempre. Então, a religiosidade deles era muito forte. A crença em diversos deuses era uma sociedade politeísta. Acreditavam completamente na vida após a morte. Acreditavam que tudo que eles construíam e adquiriam em vida servia para acumular e ser usufruído após a sua morte. Produziram colossais obras de arte para render glória e eternizar esses espíritos egípcios para após a sua morte. Aqui vamos ver alguns exemplos de mobiliário, de joias, de armamentos egípcios. Eles possuíam uma quantidade muito grande de minérios, de ouro, pedras preciosas, enfim. Então, tudo que eles construíam, eles revestiam com pedras preciosas e ouro. A cadeira que ocupava o faraó Cittamon, ela era toda recoberta por folha de ouro. E hoje é um dos patrimônios da arte egípcia que permanece para conhecimento e visitação do público em alguns museus. Tanto do Cairo, como o Museu do Louvre, na França. Existem artefatos da sociedade egípcia esparramadas pelo mundo todo em grandes museus. Aqui temos exemplos de baú, de punhais, braceletes, joias, todas revestidas. Tudo isso que a gente está vendo aqui nas imagens, tudo era revestido de ouro. Aqui é exemplo das joias, reis e rainhas, colares, brincos. A máscara do rei Tutankhamon, que foi um outro grande faraó do Egito. Essa máscara, ela representava a fisionomia do faraó. Então, através dessa máscara, foi possível fazer a reconstituição do rosto de faraó, que foi um dos faraós que morreu mais cedo. Tutankhamon, ele faleceu com uma doença misteriosa na época, aos 19 anos. Depois foi descoberto que essa doença era pneumonia. Porém, pela época, para o avanço científico da medicina da época, não existia cura. Então, ele morreu por pneumonia. Aqui, alguns outros exemplos. O baú, a cadeira de Tutankhamon, tudo revestido em ouro. E aqui, a tumba de Tutankhamon, que fica dentro de uma pirâmide também no Egito e que hoje é aberta à visitação do público. Essas pirâmides, os historiadores, fizeram questão de deixar tudo intacto para poder, hoje, quando as pessoas forem visitar, ter o conhecimento real de como que era naquela época. Só que hoje tem uma iluminação, tem uma certa ventilação para proporcionar o bem-estar das pessoas que visitam. Mas, em riqueza de detalhes e de objetos, de exposições que esses objetos, esses mobiliários estavam, quando foram encontrados, existia um grande interesse em mantê-los da maneira real. Vamos falar agora um pouco sobre as figuras estáticas. De que maneira as figuras humanas eram representadas tanto na escultura como na pintura. Essa questão da figura estática representa isso. Zero emoção, zero expressão. Não existe expressão, nenhuma fisionomia de alegria, de felicidade, de tristeza, de espanto. Não. É aquela expressão que se assemelha a quando nós vamos tirar alguma foto para algum documento, algo importante, e que você precisa sair sem expressão. Então, isso era uma das características da escultura e da pintura da época. Eles gostariam de ser lembrados após a sua morte, tal como eles eram e sem representar nenhuma emoção. Uma questão importante em relação à arte egípcia é a hierarquia, que era representada através das cores e através das proporções de altura, muitas vezes também, principalmente na pintura. A gente nota que algumas figuras são mais escuras e outras mais claras. É exatamente isso que representava a hierarquia de classes e de pessoas na época. As pessoas consideradas mais importantes, elas eram pintadas com uma tonalidade mais escura. Marrom, ocre, bege, à medida que ela ia perdendo a sua importância na sociedade, ela era representada de tonalidades mais claras. Mas, levando-se em consideração também que as mulheres usavam muita maquiagem na pele, muito pó branco, muita base, que alterava muito a tonalidade de sua pele. Por isso, ela era representada em uma tonalidade quase branca. Mas, apesar disso, mesmo assim, nós temos que levar em consideração essa hierarquia que era representada através das cores, tanto nas pinturas como na escultura. Tá certo? A arquitetura, em relação ao seu formato, a gente tem uma regularidade da forma muito exata, sempre com o formato quadrangular. Exemplo, toda base de construção egípcia, ela era quadrangular, com a base quadrada. Depois, ela ia atingindo o formato triangular de pirâmide. Mas, a base dela, a construção, o nível do solo, ela era sempre quadrangular. Essa simetria era muito levada em conta nas construções egípcias. E essa questão da enigmalidade, inacessibilidade das formas. Essa questão do enigma é porque sempre, a arte egípcia sempre envolveu muito mistério. Existem muitas lendas, muitas histórias que envolvem esse mistério todo em relação às pirâmides. Muitas histórias que envolvem maldições, que as pessoas que entram lá não sobrevivem, não saem vida. Mas, isso é justamente porque eles colocavam lá dentro, ainda em vida, todas as suas riquezas, joias, tudo. E lembra que a abundância em ouro era muito grande. Então, as joias, o agulho de riqueza dentro das pirâmides era imenso. Então, havia sim esse receio de que elas fossem saqueadas, fossem invadidas. Por isso, eles dificultavam muito o acesso. E faziam armadilhas, sim, lá no seu interior. Isso foi proposital. Tá certo? Vamos lá aqui conhecer, então, alguns exemplos, tanto de arquitetura, como de pintura também egípcia. Uma questão interessante, quando nós falamos da hierarquia egípcia, é também saber que o formato da pirâmide também influenciava nessa hierarquia. Por exemplo, sabemos que a pirâmide é o túmulo dos faraós. Beleza. Mas, as outras pessoas, como que elas eram enterradas? Então, tá, existiam as mastabas e os hipogeus. As mastabas eram túmulos destinados à nobreza. Já o hipogeu, destinado a gente do povo, povo mais simples. E como que isso é em questão do formato? Vamos lá. As pirâmides, elas têm um formato triangular. E, à medida que elas iam diminuindo, devido ao seu nível de poder, elas iam ficando mais próximas ao chão. Ou seja, diminuindo o seu tamanho. Deixando de ser triangular e passando a ser mais quadrada, retangular. Então, pirâmide maior, mastaba e hipogeu. O hipogeu era quase rente ao chão. Muito próximo aos túmulos que existem nos dias de hoje. Vamos aqui, para poder a gente finalizar. Eu vou colocar direto em imagens. Então, aqui, escultura de Akhenaton. Lembrando da questão da fisionomia das figuras estáticas. Zero expressão. Aqui também, Nefertiti, Maia e Meiete. Que foram rainhas também do Egito. Zero expressão. Fisionomia sem nenhuma expressão de felicidade ou de tristeza. Enfim, igual uma foto de documento. Agora, para as pinturas, o que temos de importante aqui é observar aquilo que eu disse em relação às cores. Que, à medida que a pessoa era mais importante, cor mais escura. À medida que ia perdendo a sua importância perante ao nível da sociedade, a sua cor também ia clareando. E outra questão, que é uma lei da frontalidade. Sempre que vocês forem observar uma pintura egípcia, essa característica sempre vai aparecer. E não existe lei da frontalidade em outra manifestação artística. Lei da frontalidade, pintura egípcia. É fato. É uma associação que pertence somente a essa. Pintura egípcia, lei da frontalidade. Como que significa isso na prática? Significa que cabeça, pernas e pés são representados de perfil. Tronco, braços e o olho voltados para frente. Então, sempre a figura humana era representada dessa forma. Cabeça, pernas, pés de perfil. Tronco, braços e olhos voltados para frente. Isso significa lei da frontalidade. Fato, tá certo? Aqui, outro exemplo de uma pintura. Também podemos notar a diferença aqui entre tonalidades. Deduzimos que essa mulher à frente possui um nível mais alto do que essa atrás. Porque uma é mais escura e a outra é mais clara. Aqui, sendo representado de verde, era um deus da agricultura. Ele era pintado de verde. Bom, gente, vamos finalizar falando sobre a escrita, que também tinha essa questão da estrutura também hierárquica. A escrita em hieróglifos era considerada a escrita sagrada. A escrita hierática era uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e sacerdotes. Já a demótica era uma escrita popular. Lembrando que toda a escrita egípcia era por imagens. Não havia alfabeto por letras como temos nos dias de hoje. O nosso alfabeto foi inspirado no alfabeto egípcio. Porém, o egípcio eram símbolos. Onde, muitas vezes, um símbolo já representava uma frase e não somente uma palavra. Tá certo, pessoal? Então, acabamos de ir para o Egito conhecer um pouquinho da arte egípcia. Vamos... Só vou deixar aqui para ficar mais claro. Vou me despedir de vocês. Tá? Com um grande beijo. Quero que vocês saibam que logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Tá? Continuem se cuidando. Caprichem aí nos trabalhos que vocês estão fazendo. Aqui, ó. Tá de parabéns. Tá certo? Então, um beijo bem grande, terceiro ano. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.